Música Nossa, parece que tem novas vozes aqui, hein? Ah, eu vou testar essa aqui da Evelyn, vai. Cheguei! Êêêê! Qual é o destino de hoje? Vamos ao shopping, querida. Siga em frente. Isso. Olha aquela vaca ali. Atropela ela. Dei o estudo do meu marido. Nossa, querida. Mas é tudo vaca. Atropela ela, atropela ela. Nossa, querida, calma. Eu não quero multa pra minha vida, não. Vira esquerda. Vira esquerda. A seguir, vira esquerda de novo. Momento, já vá. Você está cansando da minha voz? Não aguenta mais os meus babados? Compre o Waze Diamond e chegue os outros Youtubers te ganharem. Tem a Kéfera, o Luba, depois das 11 e muitos outros. Por apenas 99,99 reais. Uau. Hum, eu quero. Vamos lá. Vou comprar esse negócio aí. Vamos testar esse negócio de depois das 11. Quero ver. E aí, gente? Tudo bacana? Pra onde vamos hoje, Michele? Pro shopping bacana. Hoje o roteiro tá show. Tá bonito. Tá Brasil. Tá topzera. Tá mara. Tá lindo. A gente tá indo aqui pro shopping, tá, meninas? O tutorial de hoje é bem fácil, tá, meninas? Primeiro a gente vai virar de direita. Vamos aqui na direita, tá? Foca aqui na direita. Isso, na direita. Para, Gé. O Waze é meu. Só eu posso focar aqui. Foca na direita, tá, Michele? Agora siga por 600 metros. Agora a gente vai passar aqui do lado do rio. Mas toma cuidado com as capivaras, tá, meninas? Tudo bom? Toma cuidado com as capivaras. Gente, não. Vou trocar esse aqui. Tá muito confuso, queridas. Bacanas. Bom, vamos lá. Vou pôr esse tal de Tassiele. Vai saber, né? Olá, meninas e meninos. Onde vamos fazer comprinhas hoje? Paris? Nova York? Londres? Hoje não, Faro. Eu só quero ir no shopping, pelo amor de Deus. Não sou rica, não. Aqui tudo. Bom, primeiro você precisa virar à esquerda e passar ali do lado da Forever 21. Vire à esquerda. Agora siga 200 metros e faça um retorno em sentido a C&C. C&C? O que é isso, gente? Tá bom, né? Vamos lá. Chegamos! Hoje nós vamos fazer um tour pela C&C. Não, menina. Pelo amor de Deus. Eu não sou blogueirinha, não. Vamos trocar isso aqui. Tá muito estranho. Nina Secret. Parece ser legalzinha. Vamos lá. Vamos ver ela. Oi, gente. Olha só os mimos da MAC hoje. Querida, eu só quero ir pra casa agora. Uuuuh. Tá bom. Vira à esquerda em 50 metros. Bora lá, Nina. Olha, mimos! Caraca, velho. Que susto. A 600 metros, virei à direita. Virei à direita. Olha, mimos! Ai, meu Deus! Mimos, 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 mimos! Olha, correu ali! Olha, correu ali! Para ali, mimos! Vamos pegar os recebidos do dia. Querida, eu não ganhei o mimo nem da minha mãe. Meu Deus do céu! Nina Secret. Tchau, tchau pra você, mima! Ah, tem a Kefir. Adoro os vídeos dela, cara. Pronto. Beleza. Kefirinha. Fadinha. Oi, oi, gente! Vou pôr o endereço de casa aqui. Tô cansada já. Continue reto e vire à esquerda em 30 metros. Vire à direita. Por um excelentíssimo senhor, caralho. Vire na porra da esquerda. Eu falei esquerda. Eu falei esquerda. Ah, errei! Caramba! Você já ouviu minha música? Que música, querida? Uma só das cestas. Não, não, não. Não, não. Não, não. Vire à direita. Gente, que absurdo isso. Olha um pet shop ali. Filma! Ai, que filma! Não, não, não. Mas vocês já viram meu filme A Fada? Ah, vai lá pra casa a cachorra, minha filha. Pelo amor de Deus, mano, é filme. Eu vou trocar agora aqui esse negócio de novo. Deixa eu ver essa naquela dosa aqui. Hello, hello! Ah, não, não, não. Boca rosa. Olá, minha go... Não, Boca rosa. Meu, pera. Monstro? Vem aqui, monstro. Vem, monstro! Vem, monstro! Podes vim comigo, monstro! Não, não, não. Vamos ver esse tal aqui de seringer. Oi, gente. Tudo bom? Meu nome é Igor e essa aqui é a minha voz. Pra onde vamos hoje, Disney? Pra casa, por favor, Igor. Beleza. Siga em frente e depois vire à direita. Olha essa rua. Ela me lembra muito a Disney. Você sabe que eu já trabalhei na Disney? Não, nem me interessa, querida. Eu só quero ir pra casa. Vire à esquerda. Tem certeza que não quer mudar o destino pra Disney? Não, eu não quero nada, caralho! Você já viu meus vídeos? Espera aí que eu vou pôr. Não, 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 não. Pelo amor de Deus, eu não quero nada. Eu só quero ir pra casa, Igor! Sei lá, youtuber! Sei lá, Waze! Google! Para, Youtube! Tudo! Vídeo, Disney! Não, 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 não! Quero ir pra casa! Eu só quero ir pra casa! Olá, Michele! Tudo bom? Sou a Jade Sinistra e vou te guiar até o Maranhão. Prometo que você vai vencer na vida, tá? Oi, gente! Meu nome é Igor e esse aqui foi um vídeo de brincadeira, de zoeira, de como seria a voz dos youtubers dentro do Waze. Quem teve a ideia foi eu e a Isabelle. A Isabelle me ajudou a fazer as vozes, a Sibeli também fez a da Nina, a Michele... Eu sou super boa! Ela é a melhor motorista que você respeita! Chupa essa, queridos! E o Rafael tá fazendo massa aqui! E eu sou chamada de vaca! Mas se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, não esquece de sair do vídeo tendo a joinha, se inscreve no canal, comenta aí embaixo o que você achou e se quiser dar mais ideias pra gente fazer... E agora curte o som, DJ! Curte o som! So sedentive I take you to the candy shop I let you to the lolly shop Go hey girl, don't you stop Keep going till you hit the spot Bonito! Que bonito, hein? Que cena mais linda? Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo! Cê tá de brincadeira Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira Não sei se tô na cara dela ou bato em você Se quiser jogar, vem! Mas tem que arriscar, vem! Tchau, tchau!